Olá amigos, tudo bem com vocês? Sou o Enilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva. Prazer a estar contigo mais uma vez. Esse vídeo aqui, estou gravando ele porque infelizmente a gente faz muitos vídeos, mostra, mas sempre vai entrando novos clientes aí, escrevendo no canal, entrando no nosso grupo. E não assistem os vídeos antigos e deixa passar em branco muita coisa que deveria fazer na sua máquina. Semana passada eu vendi duas carcaças das inchadas pra clientes aí, que eles haviam quebrado essas carcaças. Você não pode esquecer de jeito nenhum de fazer a manutenção da sua ferramenta, entendeu? Isso aqui é coisa pra ter uma durabilidade muito grande, porém ela trabalha no chão, com terra, né? E o que que acontece? Ela vai entrando, a areinha nela, e vai danificando ali. Você tem que fazer a manutenção como? Lavando ela sempre com gasolina por dentro. Eu tenho um vídeo aí ensinando que eu já lhe mostrei, não vou fazer aqui agora. Porque tá tudo limpinho aqui, entendeu? Mas eu vou te falar o que que você deve fazer. Inscreva no canal, deixa o seu joinha pra nos ajudar e deixa o sino acionado pra você estar sempre recebendo as nossas notificações. Você querendo, você pode ir na descrição do vídeo, lá tá o link pra você entrar no nosso grupo de WhatsApp também. Então tem muita gente boa aí, contribuindo comigo, ensinando o que sabe. Você pode chegar e perguntar, tá certo? Olha, isso é ferro. Isso é ferro. Isso é aço. Entendeu? Você vai tirar este parafuso. E este, você vai remover os dois. Você compra essa mesma, maior, grande. Quanto maior, melhor. Toca, toca, desparafusa, tira. Você pode pregar aquela graxa da Lubrax mesmo, normal. Graxa de... Graxa normal. Se você comprar a azulzinha aqui, ela é bem topzinho, né? Você pega um estojo desse de injeção. Esse aqui tá só o... Tá faltando aquele negocinho. O outro tá no sítio. Tira a agulha. Você tira aquele injetador. Você enche de graxa. E aí você chega aqui, ó. Com ele aqui. E com o dedo no outro buraco. Se você botar a graxa aqui ou aqui, é a mesma coisa. Mas como ela tá toda travadinha, se tivesse só um parafuso, ela ia dar entrada de ar e não ia encher. Então o que você faz? Você vai injetando a graxa aqui, com o dedo aqui, tirando o ar. Aos pouquinhos. Loguinho a graxa vem até aqui. Fica toda cheia. Aí você tampa, aperta direitinho, tá tudo ok. Se a sua enxada não tiver vazamento, você pode trabalhar uns 4 ou 5 dias com ela. Aí você tira todos estes parafusos, remove ela todinha. Lava lá ela todinha por dentro com um pincelzinho e gasolina. Você não precisa nem de desmontar as engrenagens dela. Você abriu ela aqui, tirou essa tampa aqui, fica as engrenagens com a outra tampa. Você lava tudo com um pincelzinho, aí você aproveita já ela aberta e enche ela de graxa ali, entendeu? Engraxa ela todinha. Tampa e parafuso aí pode trabalhar. E assim sucessivamente. Sempre assim. Porque senão você vai ter que comprar outra enxada logo, logo, logo. Entendeu? É a mesma coisa de você andar num carro sem óleo. Imagina um carro se a caixa de marcha dele trabalhasse lá no chão. E você não trocasse o óleo dele sempre. Ruia tudo, acabava com tudo. E aqui é a mesma coisa. Entra terra por aqui. Aqui vai entrando terra por aqui. Mesmo tendo os retentores, mas vai entrando areia, entendeu? E espero ter ajudado você com esse curto vídeo aí, com este lembrete. Tá certo? E não esqueça de ajudar a gente. Tá ok? Para nós aqui do canal do Sítio Terra Viva, é sempre um prazer estar contribuindo aí com você. Tá ok? Essa enxada aqui, ó. Dessa mesma. É desse mesmo tamanho aqui. A gente tem ela aí também agora. Que serve na Rusk Varne. Da marca Rusk Varne. Tá certo? Com a estria da forma correta. E a grossura aqui da forma correta. Tá ok? Se você tem uma Rusk Varne aí, pode ligar. Principalmente a 345. Temos a enxada e mandamos para todo o Brasil. Vendemos depósito em conta, boleto, cartão de crédito e tudo. Para você. Só não trabalhe com mercado livre. Não mexa com aquilo ali mais. Tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.